Vamos falar de futebol, o Botafogo treinou hoje pela manhã na Arena da Amazônia. O time carioca vem de quatro derrotas consecutivas, três pelo brasileiro e uma pela Copa do Brasil. A equipe busca uma recuperação na partida de amanhã contra o Corinthians. Calor e portões fechados, assim foi o treino do Botafogo na manhã de hoje. E os torcedores que foram à Arena da Amazônia protestaram. A gente aqui do Amazônia apoiando aqui o time e o cara não libera o treino para a gente poder assistir. Isso é muita sacanagem, pô. O momento do alvinegro é muito complicado. Salários atrasados, jogadores demitidos, quatro derrotas consecutivas, três no Brasileirão e uma pela Copa do Brasil. E ainda desfalques importantes, Ramires, Fabiano, Carlos Alberto e Ayrton. Nós temos outros jogadores que já atuaram, o caso do Bolatti, o caso do Rodrigo Souto, o caso do Murilo, que pode fazer a sua estreia desde o início. Outros atletas, o Andreazzi mesmo, que é um jovem, que também pode aparecer no time. Nós temos ainda 24 horas até o jogo, acho importante a gente dar uma boa analisada naquilo que o Corinthians pode oferecer dentro de campo. E em cima disso a gente montar uma equipe que seja forte, que marque bem, que possa sair rápido. O fogão hoje é o lanterna do Brasileirão com 26 pontos. E uma vitória amanhã é fundamental para evitar mais um rebaixamento. A gente tem que deixar um pouco de ser somente técnico e temos que atuar também em outra área, fazer a gestão de pessoas, fazer com que todos eles entendam que é um momento delicado, que é um momento desconfortável, mas que nós temos que seguir lutando. Até o momento foram vendidos 19 mil dos 44 mil ingressos colocados à venda, mas a expectativa dos organizadores da partida é de que 30 mil torcedores assistam ao confronto entre Botafogo e Corinthians, válido pela 28ª rodada. O jogo começa às 5h30 da tarde, na Arena da Amazônia. Pois é, e o Corinthians desembarcou em Manaus no começo da tarde de hoje em meio a tumulto da torcida no aeroporto. Os torcedores chegaram aos poucos. Sempre é uma festa quando o Corinthians vem, infelizmente é poucas vezes, mas toda vez que ele vem nós vamos sempre fazer essa festa aqui, vamos invadir a arena. E vai Corinthians! A concentração foi no saguão de desembarque do aeroporto. Corinthians, quando ele vem, ele vem para ganhar. E a torcida, ela está em todo o Brasil. E aqui é Corinthians, aqui é garra, aqui é vontade. Vai Corinthians! Esses aí não tiveram tempo nem para trocar de roupa de trabalho. A torcida do Corinthians esperou mais de uma hora pela chegada do time. Por falta de segurança, os jogadores ameaçaram não sair pelo portão principal, mas com a ajuda de segurança e da polícia militar, eles passaram pelo corredor onde estavam os torcedores. Ninguém parou para dar autógrafos ou tirar fotos. Os jogadores foram direto para o ônibus. A torcida foi junto. No aeroporto, eles seguiram para o hotel, onde também não falaram com nenhum torcedor. Mas quem veio para o hotel teve sorte. Viu os ídolos bem de perto. Consegui muito rapidinho, mas consegui. Valeu a pena. Dessa vez viemos aqui para o hotel para conseguir ver o timão. Neste sábado, o Corinthians tem a chance de ficar entre os quatro primeiros da tabela e se manter firme na briga por uma vaga na Libertadores. O time paulista já fez o primeiro treino aqui na capital. Foi no estádio da Colina. Quem acompanhou e tem os detalhes ao vivo é o repórter José Carlos Amorim. Boa noite, José. Boa noite, Amaral. Boa noite a você que acompanha a programação da TV em Tempo. Nós estamos aqui na Colina, onde o Corinthians treinou hoje e acabou de terminar o treino, Amaral. Os primeiros 50 minutos de jogo foi fechado para a imprensa e para os torcedores. O Mando manteve suspense sobre o que ia acontecer, a tática que vai adotar no jogo amanhã contra o Botafogo. Neste momento, os jogadores do Corinthians vão até a torcida, Amaral. Como você está vendo, todos eles agradeceram a presença da torcida. Cerca de 100 torcedores vieram aqui prestigiar o treino do Corinthians aqui na Colina, no São Raimundo. Nós conversamos ainda há pouco com o Fábio, jogador do Corinthians, que falou que o jogo de amanhã vai ser difícil devido ao desgaste do jogo contra o Cruzeiro, que é um time que joga à frente todo o tempo e vai jogar amanhã contra o Botafogo Corinthians, que é o Botafogo atual lanterna do campeonato. O Corinthians é o quinto colocado com 46 pontos e pode dormir na liderança aí, pode ficar com 49 pontos. Nesse momento aí você está vendo aí os torcedores do Corinthians indo em direção, os jogadores do Corinthians indo em direção aos torcedores aqui na Colina. E é isso aí, isso mostra a humildade dos jogadores indo lá, prestigiar. E o futebol amazonense ganha com isso também, os torcedores ali. Todos ficaram esperando desde cedo, Amaral, desde as 4 horas da tarde os torcedores já estavam aqui porque o portão estava fechado, mas agora à tarde, depois de 50 minutos, liberaram. Volto com você no estúdio, Amaral. Obrigado, José Carlos Amorim, falando ao vivo da Zona Oeste da Capital, lá no estádio da Colina. Mas vamos mudar de assunto porque a Orla do Educandos, na Zona Sul de Manaus, é um dos melhores lugares para se observar o Rio Negro. Mas já faz tempo que o local está abandonado e aos poucos o lixo tira a beleza natural desse, que já foi um importante ponto turístico. A situação do Amarelinho bem resumida. O Amarelinho está abandonado, está muito abandonado. Esta é uma das poucas áreas públicas de Manaus com uma visão tão ampla para a bacia do Rio Negro. O Amarelinho faz parte da Orla do Educandos, um dos bairros mais antigos da capital. Faz tempo que o local não recebe obras de manutenção e pouca gente se interessa em fazer turismo por aqui. É um cartão postal assim que está no abandono absoluto, sabe? Isso aqui tem que ser uma coisa de primeiríssima qualidade para o visitante. Pertinho está a Feira da Panaí, uma das maiores do Amazonas. No entorno foi instalado o Terminal Pesqueiro de Manaus. E o Igarapé que os separa mais parece canal de esgoto a céu aberto. Aos poucos a erosão também destrói o acesso ao rio. Acaba entupindo tudo e poluindo mais do que já está. A antiga Feira do Peixe ainda é uma construção em palafita. Quando o rio seca, o cenário não é dos melhores. Olhando assim, a impressão que se tem é que a gente está no meio de um lixão. Só que toda essa sujeira está pertinho da Feira da Panaí, a poucos metros do Rio Negro. É no meio do lixaral que o catador ganha a vida. Mas nem ele dá conta de tanto entulho. A gente catando o latim pelas beiradas dá para tirar o dinheirinho da gente. Mas falta limpeza. A prefeitura vai fazer uma limpeza aqui bacana para a gente trabalhar. Também no meio do lixo, o pescador descarrega o resultado de um dia inteiro de trabalho. E tem que ser rápido para não perder freguês. Porque ele não vem mais comprar, porque ele vê essas imodícias aqui, né? E aí ele não vem comprar mais. No local não há balsa de atracação. Passageiros e cargas que vêm de comunidades do outro lado do rio enfrentam dificuldades entre o flutuante e a terra firme. Um pedaço do Rio Negro cuja orla mudou muito. Bicho, lixo e abandono no cartão postal esquecido pelo tempo e pela própria população. Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura informou que há um estudo para a elaboração de projetos de melhoria e revitalização da orla do Amarelinho. No entanto, ainda não há prazo para a execução. Obrigado a você que acompanhou mais esta edição do Jornal em Tempo para a Internet. Você fica agora com imagens da orla do Amarelinho no Educandos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho